Uma comissão com mais de 30 instituições dos governos federal, estadual e municipal vai coordenar e integrar as atividades de segurança pública para as Olimpíadas Rio 2016. A ideia é que esses órgãos trabalhem juntos para garantir a segurança do evento. De cidade maravilhosa à primeira capital olímpica da América do Sul, o Rio de Janeiro se prepara para receber delegações de atletas, autoridades e turistas de todas as partes do mundo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Para garantir a segurança, o Ministério da Justiça está investindo cerca de R$ 350 milhões em equipamentos e capacitação de agentes. A Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 é a responsável por traçar o plano estratégico. A Coes Rio 2016 conta com mais de 30 instituições das três esferas do governo. A SESD, Secretaria de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, é a coordenadora da comissão. E entre os membros do governo federal estão, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e o Ministério da Defesa. A comissão vai definir eixos de atuação como policiamento ostensivo, segurança de autoridades, segurança das instalações, como antenas de telecomunicação, controle aeroportuário, controle de fronteiras, imigração e até a segurança da tocha olímpica. Cada área terá um esquema específico que vai formar o Plano Integrado de Segurança Pública. O grande objetivo dessa comissão é construir o Plano Integrado de Segurança para os Jogos Olímpicos. Ela reúne os três níveis de governo, todas as instituições que têm alguma relação com a construção desse modelo de segurança, repetindo já aquela proposta exitosa da Copa do Mundo. A estrutura de segurança montada para a Copa do Mundo vai ser utilizada nas Olimpíadas. A principal delas é essa, o Centro Integrado de Comando e Controle, que permite a atuação conjunta no mesmo espaço físico de órgãos como Polícia Militar, Civil, Secretaria de Trânsito e até Serviços de Emergência em Saúde, como o SAMU. O Centro Integrado, aqui do Rio de Janeiro, vem sendo utilizado desde a Copa das Confederações de 2013. Ele já ajudou a garantir a segurança de eventos como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo de 2014. A cada mega evento, a estrutura ganha novos equipamentos e a novidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é a aquisição de quatro balões que vão captar imagens em alta resolução de multidões e transmitir tudo ao vivo para o telão do Centro Integrado. São recursos que serão investidos em ações de capacitação, em adequação para esse novo modelo, desse grande desafio que temos na segurança das Olimpíadas, levando em consideração que todo aquele investimento já realizado para a Copa do Mundo será aplicado, será utilizado uma vez mais na segurança dos Jogos.